Após um período de recesso nas atividades, a Secretaria de Ação Social de Matupá retoma esta semana a rotina de cursos e oficinas para aqueles que estão inseridos no Cadastro Único. São pelo menos seis cursos que acontecem no decorrer do ano. E o primeiro deles já se iniciou ontem, segundo a secretária, o curso de decopagem. Nesta terça-feira se inicia outro curso, o de pintura em tecido. Já começamos, ainda está aberta as inscrições para aquelas famílias que são cadastradas no Cadastro Único, Bolsa Família, né? Sempre essas famílias que já são atendidas, as mães que são atendidas, as crianças são atendidas no serviço de convivência e que são atendidas aqui no CRAS. Então é só vir com as técnicas, com a Érica aqui no CRAS para fazer a sua inscrição. Todos os cursos têm como sede a Secretaria de Ação Social. Acontecem no decorrer da semana em dias específicos, porém todos eles no período da manhã e à tarde. As oficinas que são no período da manhã iniciam-se às sete e meia. As que são no período da tarde, às uma e trinta, iniciam as oficinas. Hoje à tarde, por exemplo, pintura em tecido. Pintura em tecido. A partir da uma e meia, aquelas mulheres que já vieram ali no CRAS, com a Sandra, já fizeram a inscrição, hoje a partir da uma e trinta, aqui no CRAS.